Três Lagoas tem enfrentado ondas de calor, fumaça e baixa umidade relativa do ar. E a Defesa Civil alerta para riscos à saúde. Ontem, quinta-feira, Três Lagoas ficou encoberta por uma densa fumaça e que, com a temperatura de 40 graus, acabou se agravando ainda mais a situação. Vamos entender o que aconteceu na reportagem que eu preparei. Na tarde desta quinta-feira, o céu de Três Lagoas ficou cinza e escurecido. Uma mudança que parece uma tempestade se transformando, mas, na verdade, era fumaça trazida pelos ventos, resultado das queimadas na Amazônia Brasileira e Boliviana. A situação foi agravada pela chegada de uma frente fria, que trouxe ventos do noroeste carregando ainda mais fumaça para a região, segundo João Luiz, coordenador da Defesa Civil. Nós estamos recebendo uma frente fria no estado do Mato Grosso do Sul, desde a manhã desta quinta-feira. E os ventos da região noroeste do estado estão arrastando a fumaça que vem da Amazônia Brasileira e também da Amazônia Boliviana, que estão em chamas. Então, é por isso que o estado quase que todo está coberto por essa nuvem de fumaça. Além da fumaça vindo das queimadas na Amazônia Brasileira e Boliviana, incêndios florestais em áreas vizinhas do estado de São Paulo, como Castilho e Ilha Solteira, também contribuíram para isso. Sim, influencia também. Se você reparou, hoje de manhã nós tivemos muita fuligem caindo aqui na cidade. Nós não temos nenhum incêndio de grandes proporções dentro do perímetro de Terlagoas. Mas esses incêndios nas proximidades aqui de Castilho, Ilha Solteira e Itapura, eles são grandes e a quantidade de fuligem que eles trazem para Terlagoas também é muito grande. Além das queimadas, a situação tem se agravado ainda mais com essa onda de calor. Terlagoas têm registrado temperaturas elevadíssimas, ultrapassando os 40 graus. E além disso, a umidade relativa do ar está baixíssima, o que faz com que a situação se agrave, prejudicando, além do meio ambiente, a saúde da população. A temperatura ultrapassou nos 40. Ontem foi 42,5 registrado pela estação meteorológica do IMET aqui em Terlagoas. A sensação é 45 até 50 graus. Toda a região centro-oeste do Brasil está vivendo essa onda de calor. São mais ondas de calor mais fortes do que nós tivemos em 2023. Aliado a isso, nós também estamos tendo baixíssimos índices de umidade diretiva do ar. Ontem nós tivemos dois quadros de perigo, que é grande perigo, aliás. Que é alerta vermelho para a onda de calor e alerta vermelho para a baixa umidade relativa do ar. Hoje, como o tempo está mais abafado, menos sol, a umidade relativa do ar está em alerta laranja. Mas a onda de calor alerta vermelho aqui na nossa cidade. As altas temperaturas e a baixa umidade afetam principalmente idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias. Nós temos o perigo da insolação normal, pessoal que trabalha em construção civil, que trabalha na rua. Você tem esse problema da insolação. Você tem problemas de quedas de pressão arterial, principalmente em idosos. A pessoa se sente fraca, se sente uma moleza. A irritação dos olhos é constante. Tem que usar um colírio lubrificante, conforme o médico recomendar. O problema também, nós temos problemas respiratórios, em crianças e idosos. Pessoas como eu, que tem bronquite, não sofre muito, nós sofremos muito nessa época. Precisa umedecer os ambientes, precisa estar sempre hidratado, precisa ter cuidado realmente com essa situação aí. Tosse seca, garganta irritada, perdão. É um quadro complexo de problemas que essa situação causa na população. Para minimizar os efeitos das ondas de calor e da baixa umidade, a Defesa Civil orienta que a população evite exposição ao sol nos horários mais quentes do dia. Mantenha-se hidratado e umedeça os ambientes. Se você trabalha em serviços braçais nesse período, tente organizar a sua agenda. Entrar mais cedo, de manhã, eu já trabalhei em serviço braçal. A gente entrava às cinco, tá? Dava uma pausa aí durante dez da manhã até as quatorze horas e ia fazer outros serviços que não nos expusesse ao sol. Mantenha-se hidratado, estejam atentos nas escolas, creches, mantenham-se hidratados e umidifiquem os ambientes. Põe uma toalha, um tapete molhado, se não tem nada disso, joga água no chão. Eu faço isso, eu jogo água no chão no meu quarto, quando eu vou dormir, molho tudo. Então, para evitar, para você não ter uma crise aí nesse momento perigoso que nós estamos passando. Realmente é perigoso. Apesar das dificuldades, a chegada de uma frente fria nesta quinta e sexta-feira traz esperança de temperaturas mais amenas e até tempestades típicas da primavera na região. A previsão que nós vimos, nós temos acompanhado na internet, vários palestrantes, reuniões também com a Defesa Civil Nacional Estadual, é de que outubro e novembro as chuvas estarão dentro da média prevista. Nós tínhamos recebido um prognóstico terrível lá em agosto de que seria seco o final da primavera. Agora mudou a situação devido a lanina, aquecimento das águas do Atlântico, a resposta atmosférica. Então, a previsão é de que agosto e setembro nós teremos chuvas dentro da média. Mas isso não descarta que no intervalo das chuvas nós tenhamos também as ondas de calor. O planeta todo está passando por esse momento de aquecimento, então nós estamos dentro dele e temos que nos adaptar.